Com 10 sacas do café Bourbon Amarelo, o cafeicultor Giovanni Baroni teve seu produto selecionado para o 11º concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Entre 1.025 amostras inscritas de 4 regiões cafeiras, o regulamento exige que os grãos devam passar a partir da peneira 16 com vazamento máximo de 5% e umidade de 11,5%. De acordo com o engenheiro agrônomo da EMATER, concursos assim é uma forma de divulgar a qualidade do produto dessa região. O concurso de qualidade de café do estado de Minas Gerais já existe há 11 anos e é uma forma de divulgar a qualidade do café de Minas Gerais. Nós temos 4 grandes regiões produtoras no estado e cada uma com sua qualidade específica, mas uma forma de se mostrar, de tornar conhecida essa qualidade é através desse concurso estadual. Sobre o trato do café, para que chegue a essa qualidade, o produtor diz que não há segredo. A principal dica é colocar o café para secar no mesmo dia em que é colhido. Porque para fazer um café desse, a gente tem que ter pelo menos uns 4 pontos importantes. Primeiro, fazer uma colheta com 20% no máximo de café verde. Segundo, esparramar o café no terreiro no mesmo dia. Terceiro, você não pode fazer muito grosso, tem que fazer fino e virar pelo menos 8, 10 vezes por dia. Já a explicação do agrônomo, diante de um período de estiagem como os cafezais sofreram, ele esclarece que na verdade a falta de chuva no momento da colheita não atrapalha o valor da bebida. Esse ano, infelizmente, nós tivemos o problema da estiagem que contribuiu para reduzir a questão do rendimento dos grãos. Quanto à qualidade, por ser um período em que é feita a colheita, ela acaba contribuindo. Porque não temos chuvas, não temos umidade, isso favorece a produção de um café de qualidade. O italiano que mora no Brasil há 32 anos está satisfeito e com boas expectativas sobre o concurso. Sempre a cooperativa me deu todo ano um reconhecimento, devido a ser uma bebida diferente, até na classificação, na cooperativa põe no separado esse café. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.